É claro que o Paulistão a gente não tem como escolher, é sempre um campeonato muito difícil, muito equilibrado, mas particularmente eu achei esse sorteio desse ano melhor do que o do ano passado. Os grupos estão bem distribuídos, acho que cada um dos clubes grandes se mantém como cabeça de chave, os quatro melhores colocados de 2014 como o segundo cabeça de chave, vamos assim dizer, o Botafogo entre eles, e acabou ficando em cada grupo pelo menos um atleta que já tem, um clube que já tem calendário. Eu acho que isso é importante, a gente deve lembrar que em 2014 tinha um grupo, o grupo de São Paulo, o grupo 1, se não me engano, em que só o São Paulo tinha vaga no brasileiro, então teoricamente aquele grupo estaria mais fácil para lutar por uma Série D, o que aconteceu, acabou ficando com a Penapolense. Então acho que nesse sentido ficou bom, bem equilibrado, cada grupo tem aí dois clubes pelo menos com calendário, no caso do Botafogo o nosso grupo tem três clubes com calendário, tem a portuguesa também, eu acho que acabou ficando bem melhor do que desse ano. Jalfuso, a expectativa fica agora pela divulgação do calendário, das partidas, da tabela, você já tem algum tipo de informação, a gente sabe que a tabela de certo modo é um pouco até dirigida, aqueles times que você jogou num ano dentro de casa, no outro ano você joga fora, até por isso dá para esperar aí, aqui em Ribeirão Preto, o torcedor quer saber das partidas grandes, até porque nos dois últimos anos nós jogamos com o Santos fora de casa e com o São Paulo em Ribeirão Preto, pode ter essa inversão, deve ficar por aí, Corinthians e Santos em Ribeirão Preto e o Botafogo saindo para jogar com o São Paulo na capital, vocês tem algum tipo de informação já sobre isso? Não tem ainda nenhum tipo de confirmação sobre isso, mas a federação é sempre muito justa e muito bem ponderada nesse critério, nunca tivemos muito problema nem muita surpresa quanto a isso, acredito que a tendência, o que tudo indica, deve ser exatamente isso, a gente pegar o São Paulo fora e Corinthians e Santos aqui em Ribeirão. Ficaria de bom tamanho dois times aqui, Corinthians e Santos no ano que vem, o Botafogo também tem que pensar na parte financeira, o dinheiro, seriam dois jogos para trazer bons públicos e uma boa renda. Com certeza, o Corinthians sobretudo, a gente sabe que é um time de grande torcida e sempre traz aí uma boa receita para o clube, e o Santos também, a última vez que veio aqui, em que pese tinha o Neymar, mas também foi uma boa bilheteria, casa cheia e estamos otimistas, já estamos traçando o planejamento, tanto eu quanto o Rafael Magno Teles, já estamos nos reunindo periodicamente, traçando esse planejamento, estávamos apenas esperando essa confirmação para uma informação que a gente já tinha, que é a limitação do número de inscritos, 25 atletas de linha, mais três goleiros, e então agora é, já com tudo definido, começar a arregaçar a manga e trabalhar. Jelfuz, então, para você, muda muito essa restrição de inscrição de atletas? Antigamente era livre, o time registrava quantos queriam, até determinado prazo, muitos mandavam 10 embora, traziam mais 10, o Botafogo fez isso em 2012. Na sua opinião, o que muda a federação restringindo o número de inscritos? Não vai poder errar mais ainda? É, eu acho que, na verdade, Morotti, a gente não vai sofrer muito, não vamos alterar muito o nosso planejamento, não. A tendência já era o Botafogo ter um número mais enxuto de contratações, visto que a gente tem aí já uma base em casa, que é esse elenco da Copa Paulista, que vem fazendo um bom papel. A ideia era trazer algumas contratações pontuais, algo em torno de 12, 13 jogadores, e eu acho que dentro disso acaba não mudando muito, né. Eu acho que, pessoalmente, eu acredito que não tenha sido uma decisão muito acertada da federação. Eu acho que você acaba sofrendo um pouco, principalmente aquele clube que tem uma base, que tem um trabalho de formação de atletas, né. Eu acho que, nesse sentido, o Campeonato Paulista fica prejudicado, né. É claro que vai se dar preferência, a maioria dos times, em registrar com jogadores já atarimbados, jogadores já rodados, e em detrimento das jovens promessas. Eu acho que, nesse sentido, o futebol paulista perde um pouco, né. Mas, Botafogo já vai seguir dentro daquilo que vinha pensando, e fazer algumas contratações assertivas, algumas posições que a gente já tem mais ou menos em mente, a diretoria de futebol, e é claro que isso aumenta a responsabilidade, e, de qualquer forma, a gente já saberia que isso ia acontecer, a gente já tinha, mesmo antes dessa confirmação, uma tendência a trazer bem menos jogadores do que o Botafogo trouxe nos últimos paulistas. Refuso, para terminar, a meta é a Série D, além de classificar para uma nova quartas de final, como foi nos últimos dois anos, a meta é a Série D, né. Eu acho que sempre a gente tem que ter muito pé no chão, né, Morote. Eu acho que, primeiro, a gente fazer lá um número de pontos seguros, para a gente se manter na primeira divisão, e, a partir disso, a gente sabe que a nossa Copa do Mundo, a nossa Libertadores é a Série D. O Botafogo precisa voltar logo para o futebol nacional, para o cenário do futebol nacional. Já vimos que é uma tendência os campeonatos estaduais serem enxugados, né. Mas já visto essa manutenção do sistema de forma de jogo, que foi de disputa, que foi em 2014. Então, eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né. Estando num grupo em que três clubes já têm vaga na Série D, no campeonato brasileiro, seja Série C, B ou A, eu acho que isso já ajuda um pouco o nosso trabalho, já nos dá um pouco mais de margem de trabalho, e correr atrás desse objetivo, que é o principal. e eu acho que o resultado é o principal. E aí